Saudações cósmicas, Rogério Temporim do site sabedoriacosmica.com trazendo o horóscopo do dia 11 de setembro pra vocês aqui então já se inscreve no canal pra estar sempre aqui conosco, bora lá Hoje durante a madrugada a Lua estava fora de curso que é quando ela tá trocando de signo, terminou tudo que ela tinha que fazer um signo todos os aspectos e tá entrando em outro, e ela tá entrando em câncer então é o momento da entrada numa atmosfera de uma necessidade hoje de acolhimento de um abraço, de ficar quietinho, de voltar pra casa logo se você sair uma necessidade de proteção, esse sentimento vai estar no ar hoje mas também a Lua tá fazendo ali um discreto cestil, que é um aspecto com a arte que tá em Ares e isso também potencializa uma vontade hoje de fazer alguma coisa diferente de realizar, de também não ficar só nessa atmosfera de colocar uma proteção e arriscar em agir em algum aspecto da vida pontualmente algum projeto, alguma ideia, alguma coisa que eu quero realizar então hoje estamos marcados tanto por um sentimento de resguardo, de acolhimento de ir pra casa, de olhar o pai e a mãe, de ficar junto com a família com uma faz casinha pra realizar alguma coisa aí que eu tô querendo fazer, um projetinho então vai ter, tem essa energia no ar também essa força aí de ir lá enfrentar alguma coisa pequena, mas isso vai rolar sou Rogério Temporim, essa é a leitura do Céu Astrológico do dia 11 de setembro vem cá, tá rolando um curso de Astrologia aqui vou deixar aqui no site, no YouTube então você pode acompanhar o curso é de graça, é um curso básico e aí você vai entender também como que eu faço essas análises aqui ok? forte abraço, nos vemos daqui a pouco no próximo vídeo valeu! tchau! tchau! tchau!